Gente, boa sexta-feira pra todos vocês, videozinho curto aí, rapidinho Eu queria contar pra vocês que eu perdi 2 quilos É, tô aí nessa tentativa, nessa luta de emagrecer um pouquinho E eu consegui emagrecer 2 quilos Aí muitas pessoas vão falar, ai 2 quilos, tá fazendo dieta, caminhando todo dia E só perdeu 2 quilos, gente 2 quilos, ó, 2 quilinhos de sal que eu peguei Gente, é muita coisa, 2 quilos que tava no meu corpo e que saíram Eu não achei, não acho pouco não É, eu tô aí caminhando, fazendo essa dietinha 2 semanas Então eu perdi 1 quilo numa semana e 1 quilo na outra, né Mas aí deixa eu contar pra vocês Sobre aquela sopinha que eu tava fazendo Eu só consegui mesmo manter aquela sopa durante 3 dias É, o certo é você fazer a semana toda aquela sopa, né E trocar o seu almoço, a sua janta pelaquela sopa Eu não consegui, apesar de eu gostar muito de sopa, muito de legume Depois de 3 dias eu não tava conseguindo mais ver a sopa E enjoei muito Aí eu fiquei comendo só os legumes, né, cozido, com pedaço de carne De manhã eu tomo meu café da manhã normal Que eu gosto do meu pãozinho quentinho com manteiga, né Quale, meu cafezinho, então normal E cortei foi açúcar, menos do café Que eu não consigo tomar café sem açúcar Graças a Deus, tô emagrecendo devagarzinho Porque não adianta a gente perder muito o quilo rápido Porque volta rápido, né Do mesmo jeito que a gente perde rápido Os quilinhos acham a gente rapidinho São espertos Aí eu queria contar pra vocês aí Que vão operar, fazer essa cirurgia Ou cesárea, alguma coisa assim Que eu tava bem triste Porque... Eu fiz até um desenhozinho, ó Ó o meu desenhozinho Tá dando pra ver aqui, ó É... Eu fiquei assim Barrigudinha, normal, né A gente tá gordinho Fica a barrigudinha Só que ali Em cima da cicatriz Cicatriz da cesárea No meu caso foi uma esterectomia Criou uma papada Então eu fiquei com a barriga E outro calome em cima da cicatriz Gente, muito estranho Eu tava bem assim Meu Deus, eu vou ficar assim E eu perguntei pras pessoas E as pessoas falaram É... Fica mesmo com essa pochete aí Não sai não Eu fiquei, gente Que horror, né Daí o que eu comecei a fazer Colocar gelo Gente, todo dia Eu coloco 15 minutos Coloco em cima da cicatriz Essa bolsinha de gelo Foi até a minha vizinha aqui Que me deu A Josi Essa aqui é um gelzinho Achei bem interessante, né É um gelzinho Você põe no congelador E... Aí ela fica congela Também pode esquentar ela Interessante Gostei Eu não conhecia não E coloco na barriga ali 15 minutos Não coloco direto na pele não Pra não queimar Não manchar a pele Sempre em cima de uma roupa, né E se você não tiver isso aqui Pode fazer os cubinhos de gelo Uma garrafinha com gelo E colocar ali em cima da cicatriz Que ajudou pra caramba Eu tô quase sem pochete nenhuma Assim Não vou mostrar pra vocês, né Até porque eu não tirei foto do antes, né Ficava bem horrível Sumiu Eu acho também que essa caminhada Essa perca desses dois quilos Ajudaram bastante Tô bem feliz aí agora E... Aí o que aconteceu também Eu também acho que eu não emagreci mais É... Do que isso Porque essa semana aí Final de mês, né Pagamento não saiu Então as coisinhas dentro de casa Começam a acabar Aqui em casa Faltou legume Legume tá pela hora da morte, né Tá aí, tá aqui Tá no Brasil todo Muito caro Não tem pra onde a gente correr Então eu fiquei sem os legumes Eu voltei aí pro velho Arroz e feijão, né Então Deu uma travada aí Na minha perda de peso Mas aí eu vou continuar Porque eu quero perder Cinco quilos Desde dois Com três E quero manter Que o mais difícil é manter Porque se a gente der um mole Ele volta rápido, né Também queria contar pra vocês Que ontem Ontem Foi ontem de manhã Eu fui tomar a terceira dose da vacina Da covid Porque eu demorei bastante Pra tomar a terceira dose Porque como eu fiz essa cirurgia Eu esperei Tá bem mesmo pra tomar, né Fui tomar ontem Tomei outra dose da AstraZeneca Eu tinha tomado a primeira Segunda da AstraZeneca E cheguei lá Só tinha a AstraZeneca E a tal de Johnson É Aí me mandou escolher Eu falei Ah, então eu vou tomar a AstraZeneca Porque eu já tô acostumada Eu queria mesmo tomar Coronavac Que os outros falam que é mais fraca, né Só que tomei A AstraZeneca Chegou de noite Me deu um pé branco Fiquei tremendo Uma dor no corpo E eu ainda tô com dor de cabeça Acordei com os olhos bem inchados Ainda tô um pouquinho, né Então Passei aí um perrenguezinho Mas agora eu tô melhor Mas ainda tô com dor de cabeça Eu tomei uma de pirona agora Tomei ontem Pra aliviar a febre Tomei uma agora de manhã Porque a cabeça Porque a cabeça não tá muito bem, não Bom Vou deixar aqui Quatro canais aí, tá Que tem me ajudado Que assistem os vídeos, tá E a minha amiga Vanessa Rios Ela fez uma tag, né E ela colocou meu nome lá Na tag dela lá Pra me fazer essa tag também Gente, eu não sou boa de tag Eu não sei responder Eu demoro muito pra falar Eu sou péssima pra conversar Pra falar Então eu não vou fazer a tag Mas aí eu vou deixar o nome Vou tentar colocar aqui na descrição Que eu não sei fazer isso não Eu não sei fazer nada de celular, gente Tá aprendendo Vou tentar nesse vídeo colocar O nome de quatro canais aí Que são meus amigos Que me ajudam muito Se você grava vídeo pro YouTube também, né É... Ah, eu quero contar pra vocês Daqui a pouco eu vou tá contando Que eu acho que logo, logo Eu vou receber aí meu primeiro pagamento Tá perto Se não já tem uns 100 dólares Porque... É... Pra gente ver o pagamento Eu sou bem enrolada dessas coisas Mas eles atrasam, sabe Tem um dia certo lá Que eles atualizam Então agora quando atualizar Eu vou ver, né Se eu já consegui esses 100 dólares aí Pra receber 100 dólares aí é 500 reais Mais ou menos, né Então... É... Se eu não receber agora Tá bem pertinho de receber Tá bom? Quando eu receber eu conto aí pra vocês E esses quatro canais aí Eles estão sempre me ajudando Eles assistem meu vídeo todo Eles curtem Me ajudam muito Porque a visualização do meu canal Tá bem baixa Tá bem fraquinho Mas eu não desisto, não Vindo dinheiro ou não Eu gosto Me sinto bem aí Gravando os meus vídeos, né Fico feliz Tenho distraído a minha mente Me ajudou muito Nesse período de doença aí Então... Eu continuo Se entrar dinheiro Se não entrar Tô feliz da vida Tô fazendo muita amizade, né Vanessa Rios é uma Não conheço pessoalmente Mas ela é lá de Araruama E tem outra aí Que eu vou colocar aí também Se eu não me engano A Cris também é de Araruama Conheci ela há pouco tempo E tô muito feliz Tô fazendo altas amizades Se eu fosse uma pessoa de sair De gostar De passear Que eu não sou Eu sou bem caseira Eu já ia ter uma opção de lugar pra mim Vou na casa de fulano Vou na casa de fulano Tenho amigas lá de Fortaleza Nossa Perto de praia Coisa que eu adoro praia, né Então o YouTube é bom por isso, né Proporciona a gente Fazer novas amizades também Tá bom? Então um beijinho Vou deixar aí Peraí que eu vou falar o nome delas Então vamos lá O primeiro canal Vanessa Rios Claro, né Vanessa Rios A vida como ela é O segundo canal Vlogando Não sei falar isso, gente Vlogando com a Cris Vlogando É assim, difícil, né Minha língua Não fala essas coisas, não Vlogando com a Cris Terceiro canal Josélia Ramos Vlog, faxina, receitas e dicas E o quarto canal Da Vandinha Furacão Vou tentar colocar a descrição aí embaixo Só vocês apertarem Que já entra direto aí No canal delas, né Escrevam aí que vocês vieram pelo Pelo canal da Are E elas vão estar retribuindo O carinho de vocês aí Beijo Até semana que vem Semana que vem eu tenho novidades